E aí meus seguidores, gravando esse vídeo aqui pessoal, aqui eu tô no estado de Alagoas, né? Aqui, tô mostrando aqui essas entradas aqui, ó, aqui vai sentido a Pernambuco, pessoal. Não é tão longe aqui a divisa de Pernambuco com Alagoas. Aqui, essa entradinha aqui, vai pra o povoado Kwandu e também vai pra Pernambuco também. Veja aí. Vai diretamente pra uma cidade chamada Alagoas Bela, que é a cidade de Pernambuco já, né? Passa povoado Tanquinho, povoado chamado Tanquinho e aqui vai pra um povoado chamado Kwandu, certo? E também vai pra o Poço também, que é uma cidade aqui do estado de Alagoas, beleza? Olha a paisagem como tá, as plantações do pessoal, vocês estão vendo, observando essa roça aí, é uma roça de milho, né? Tudo verde, tudo maravilhoso aqui. Vocês observam, pessoal, esse mato seco aqui, ó, é o pessoal que coloca veneno. Aí mata, todo mato, ó, com veneno. Os agricultor pequeno, aqui no sertão de Alagoas, né? Estão fazendo isso agora, porque a mão de obra não tem, os jovens de hoje não querem trabalhar mais, pessoal. É raro o jovem que, de 20 anos pra trás, 25, ele não quer trabalhar mais de roça e os pessoal estão fazendo isso, ó. Tá vendo? O mato todo seco, mas isso aqui é veneno, matou o mato. É um veneno que mata o mato. É isso. Estrada pra Pernambuco, né? E aqui também vai pra Pernambuco também. Povoado Tanquinho, já faz parte de Pernambuco. Povoado Quandu, essa estrada aqui, a minha esquerda, né? Povoado Quandu, e também vai pra Pernambuco também, pessoal. Pra uma cidade chamada Águas Bela. Veja que paisagem linda. Esse pé de juazeiro aqui, ó. Bem verde. É isso. Mais um vídeo aí pra vocês. Dessa linda paisagem aí, tudo verde. Sertão de Alagoas. Aqui. Aqui vai pra Santana do Ipanema. Que é a cidade onde eu moro, né? Santana do Ipanema. Alagoas. O estado de Alagoas. Valeu. Compartilhe. Comente. E dê o joinha de vocês aí. Aperta aí nesse coraçãozinho. Beleza? Comente. 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 Tchau.